Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa no Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento. E antemão pessoal, quero falar para vocês hoje, foi um dia muito especial na sala de day trade, porque além da sala que já rola naturalmente ali no grupo fechado, nós tivemos também a transmissão simultânea através do fluxo real e foi muito, muito, muito bacana. E hoje nós tivemos 9 operações, o mercado demorou para dar boas condições. Começamos tomando um stop em GGBR, na sequência 8 operações vencedoras, saímos com o resultado de 2.43 no dia e foi muito bacana. Estamos chegando aí a marca de 50 pregões juntos aí e desses 50 pregões, 47. 45 vai no positivo, 2 no 0 a 0 e 3 de fato negativos. Então 45 pregões aí no positivo de 50. Acho que a estatística está boa, né? Então se você não faz parte ainda do grupo fechado, está convidadíssimo a entrar, beleza? Pessoal, o EWZ sobe 0.11, se tivesse aberto ainda, teria caído, porque o mini índice fechou mal ali das pernas, fechou mal, tá? E o que acontece? Vamos lá. EWZ, pessoal, totalmente de lado, 2 dias seguidos, não esboçou reação, no gráfico de 60 minutos, está com cara de querer fazer teste de fundo e nada. O SP500 totalmente na contramão, segurou na média móvel de 72 períodos, voltou arrepiando, rompeu a média de 200, para cima está mirando 46,70, 47,22 lá no topo histórico. O DXY segue de lado, nada para fazer. O petróleo subiu bem, 2,75%, uma movimentação muito interessante, ontem eu comentei para vocês desse candle nessa região e de fato o mercado desenvolveu. Agora é romper 76,68 para poder continuar o movimento de alta. E o ouro, fazendo uma correção ainda, depois de ter batido na LTA, que serve como resistência, volta a cair e por enquanto nada para fazer, tá? Falando agora do nosso mercado, o Ibovespa hoje subiu 0,46%, tímido a movimentação do mercado, maior parte do pregão de lado, né? E o que acontece? Nós viemos na média de 20 períodos no gráfico de 60, está armado aqui um PC de venda se vier um movimento abaixo aqui, para cima, precisa romper essa região dos 106 bolas, tá? Por enquanto, estamos aqui deixando para amanhã um PC de compra, se, somente se, romper os 106 mil aqui no Ibovespa, tá? O BOVA11, exatamente a mesma leitura. O DI caiu, caiu bem, como eu falei ontem, né? Está caminhando ali para o rompimento do fundo anterior na região dos 11,200, Isso ali abre espaço para um movimento bastante interessante do nosso Ibovespa O IFNC volta a testar a mínima anterior ali, muito fraco o IFNC Materiais básicos deixam 9,4 de compra no gráfico diário para amanhã se romper a máxima de hoje Small Cap está na mínima anterior na região dos 111,20 e por ali está tentando uma reação O dólar futuro hoje conseguiu passar a maior parte do tempo no dia trabalhando na região dos 5,750 Não caiu nem por um decreto, lembrando que hoje teve leilão em linha logo cedo, né? 9,30 da manhã e, cara, o mercado ignorou, entendeu? Abriu em gap de baixa, tomou o slot do Banco Central e foi para cima E olha, não duvida esse dólar dar uns 80 pontos para cima e buscar aqueles 5,830, tá? Não duvido mesmo, o negócio está esquisito E a gente está indo aí para o fechamento anual, tá, pessoal? Fechamento anual O índice futuro, exatamente a mesma questão ali do Ibovespa A única vantagem aqui do índice futuro é que ele corrige exatamente 61% da pernada de alta entre 105 e 107,5 Fechou mal, não fechou na mínima, mas não fechou bonito E amanhã para cima teria que romper a máxima de hoje, esse é o ponto, tá? Falando agora das blue chips, pessoal Ambev, Ambev Agora sim, parece que o Profit ajeitou o gráfico, né? Ambev segue nessa lateralização bizarra Para baixo, segue mirando o gap, tá? Esse gap aqui, ó No 14,72 e nada mudou P3SA3, deu um movimento muito forte para baixo hoje Bem direcional, diga-se de passagem Encontrou suporte na região do 11,30 Vamos ver se amanhã aparece alguma defesa O Banco do Brasil está brigando ali na LTA Hoje chegou até a romper a máxima de ontem Mas não conseguiu desenvolver o movimento O Bradesco segue o movimento descendente Está vindo testar de novo essa região ali de fundo anterior, né? Lembrando que o mercado já trabalha nessa região ali dos 11 19 reais, né? 19 reais para ser exato Beleza? 18,95 Intermédica, nada para fazer Itaúsa, renova a mínima no gráfico diário Não esboça nenhuma reação compradora Itaú, abriu em leve gap de alta Tentou uma movimentação, mas ficou parado o dia todo JBS acionou 9,2 de compra no gráfico diário Está mirando o topo anterior no gráfico diário, tá bom? Magazine Luiza acionou 9,4 de venda Esboçou uma reação no gráfico de 60 minutos Trabalha em um canal de alta E aquele lance Bateu na parede alta, bateu na parede baixa Bateu na parede alta, bateu na parede baixa Pela tendência, vem buscar a região do 6,90 Que é justamente o 6,91 Que é o 6,18 dessa pernada inteira de baixa, tá? Natura não conseguiu desenvolver o movimento Nada para fazer Petrobras hoje amanheceu em gap de alta Mas devolveu tudo ao bater ali no 28,55 Vale 3 foi lá fechar na máxima do dia E para cima segue mirando 82,06 Lembra ontem que eu comentei que a correção de vale foi muito bacana, né? E WEG 3 precisaria ter rompido a máxima de ontem Não rompeu, então nada para fazer Nas maiores quedas do dia Alpagatas, BID 4, IRBR, B3 e Via Varejo Nas maiores altas, Embraer, né? Teve o lance aí da Azul abrindo uma rota nova, né? Congonhas, Fernando de Noronha Com jatos Embraer, né? E aí o mercado parece que gostou e gostou bem do movimento O mercado abriu em forte gap de alta Inclusive a gente fez um belo de um day trade nela hoje Lá no grupo fechado Operamos na venda dela E foi muito bacana o movimento que fizemos Azul subiu 7,87 Exatamente pelo mesmo motivo, né? Subiu forte E no gráfico diário aqui o papel está rompendo Tá fazendo ali uma bandeira de alta Fundo Topo Fundo Tá? Pra cima está mirando 27,56 29,70 Local web subiu 6,5% Bradespa 5,55 E Gol 5,11 Beleza? Então é isso daí Eu espero que você tenha gostado Curte o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Tem muita novidade aí pela frente Se você ainda não participa do grupo fechado Venha participar E vamos pra cima, tá bom? Um ótimo dia a todos Uma ótima noite Se você estiver assistindo no final do pregão E vamos pra cima, tá bom? Fiquem com Deus Fiquem com Deus